Agora você vai receber o que merece! Você não é tão bom assim, é um fracassado! A uma, 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 uma e uma, 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 uma... Esse é o primeiro! A gente, você não sempre vai ter muito! Ah! 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 Não posso deixar que me vença! Criado, não posso deixar que me vença! Criado, não posso deixar que me vença! Eu sinto muito. Até eu estou surpreso. E aí 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 E aí